E bem que tinham falado, o segundo dia da Festa dos Candeeiros é sensacional, olha, me surpreendeu demais. E teve de tudo, além desse palcão animal, teve música tradicional portuguesa, teve pimba, teve funk, teve sertanejo, teve rock, teve anos 80. O povo começou meio tímido assim, mas à medida que o show foi rolando, a galera foi se soltando, e vocês vão ver que os portugueses são muito participativos nas festas, eles plundam, eles cantam, eles dançam, muito legal. Então bora ver um pouquinho como foi a evolução dessa festa do show da banda Capital, começando com o Pimba. Música 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 Infelizmente acabou a bateria do meu celular, só consegui registrar essa partezinha do DJ, mas eu ouvi falar que essa festa vai estar às 6 da manhã, fica até umas 12 e meia, ainda com gostinho de gente. Quero mais, quero mais, mas tínhamos compromisso hoje, tive que ir embora umas 12 e meia, mas hoje tem mais, não sei se vou conseguir, mas o ano que vem estou lá com certeza. Falou galera, até a próxima. Música